Bom dia, meu bem! Agora é cedo por aqui, eu sei que aí é noite, mas aqui é cedo. E eu vou estar arrumando o meu cabelo. Vocês sabem que eu estou com quedas, né? Devido aos remédios que eu tomei quando eu estava doente. Remédio muito forte. E aí eu estou tendo essa queda de cabelo. Nunca tive na minha vida. Até porque eu faço cronograma capilar e cronograma ajuda, né? Nesse lance de evitar a queda capilar. Então, eu nunca tive, porque já faz 10 anos que eu faço cronograma capilar. Mas, né, devido aos remédios, tratamentos que eu tive, Eu estou tendo ainda pós-Covid. Eu tenho que cuidar dessas quedas e vocês... Pedir indicação pra vocês de produtos. Vocês deixaram pra mim um monte de produto pra testar. Eu tive bastante votos pra dois produtos em especial que eu vou estar falando pra vocês quando eu comprar. Que não é hoje nesse vídeo, tá? Que eu não comprei ainda. E é isso, tá? Vou fazer uma amectação. Se vocês gostam de rotina capilar aqui, deixa o like do amor. Se vocês gostam desse tipo de vídeo de cabelinhos. Se inscreve no canal. Temos uma playlist aqui de rotina capilar com várias dicas, várias coisas que eu uso no meu cabelo. E é isso, tá? Bora para o vídeo. Desculpem essa cara minha aqui, tá, gente? Essa cabelinha foi a real. E eu vou ficar o dia todo com um azeite com a linha no cabelo, ó. Começou a batição tudo de novo, gente. Se é só eu sentar pra gravar, como é que pode ser isso? Eu uso esse azeite aqui, ó, extra virgem. Faça uma massagem no couro cabeludo com ele. A gente sabe que a amectação também ajuda contra quedas, né? É óleo de coco, azeite extra virgem, óleo de rícino. Isso também ajuda contra queda. E eu mostrei pra vocês, tanto aqui quanto lá no Instagram, que eu tô com umas falhas no meu cabelo. Meu cabelo tá raiinho também, sabe? Principalmente aqui desse lado aqui, ele tá bem ralo. Então eu vou tá passando com vocês aqui o azeite. Eu vou ficar com ele o dia inteiro. E à noite eu volto com vocês fazendo uma aplicação de máscara e secando meu cabelo. Eu vou acelerar o vídeo aí por conta do barulho que tá aqui. Então eu vou acelerar aí pra vocês não ficarem ouvindo essa batição que tá tendo aqui no prédio de novo. Eu vou acelerar aí. 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 Tá bom. Tá bom. Tô começando a voltar a sentir o cheiro, gente. Bem de leve, sabe? Eu tô tão feliz que a coisa mais do livre do mundo é você não sentir cheiro nem gosto. Tá começando a voltar. Graças a Deus. E aí, ó. Ele não é um creme tão consistente, mas também não é um creme molengo, sabe? Então eu já misturei tudo. Vou lá pro chuveiro. Vou secar meu cabelo. Vou fazer uma chapinha hoje, tá? E aí eu volto com meu cabelo prontíssimo pra vocês. Então eu vou usar esse creme aqui. Que tem esse monte de promessa boa. Que são as promessas que eu preciso pro meu cabelo. Que é crescimento e contra-queda. E ele tem aqui nesse produtinho. Então eu vou usar ele e vou lavar o cabelo com shampoo. Murumuru umas duas vezes. Tá bom, minha amiga? Vou secar. Vou passar a chapinha. E volto aqui pra fazer a finalização com vocês, tá? Já volto. Já tomei meu bando pra ver o cabelo. Ó. Usei todo o creme. Eu coloquei um tanto aqui nessa tampa. E usei tudo no cabelo. Fiz uma massagem lá na hora. Nuvei os fios. Fiz massagem na cor do cabeludo. E agora eu vou secar o cabelo, tá? Daqui a pouco eu volto aqui no cabelo prontíssimo. Meu cabelo, amores. Ó. Fiz a chapinha. Ele tá bem macio, bem brilhoso. Ó. Lindo. Eu não tava escovando ele até que ele não caiu muito, não. Ó. Mas pronta. E ficou bem brilhoso, ó. Bem brilhoso, bem bonito até. Tá vendo aqui, ó? Ficou bem brilhoso, bem macio, bem molinho. Até que ele não caiu tanto. Eu achava que ele ia cair mais quando eu passasse a escova, o secador. Mas não caiu, não. Até que não. Bom, o médico disse que se eu ver uma queda muito absurda era pra eu voltar e passar no dermatologista. Mas se eu ver que tá caindo normal, assim, do dia a dia, eu cuidando, vendo que tá melhorando, que tá acalmando, parando um pouco da queda, eu não preciso ir, não. É só mesmo se eu ver uma coisa, assim, muito absurda, né? Eu observei muita gordura de secar pra ver se ia cair bastante cabelo, mas até que não caiu, não. Foi tudo bem. Ó. Ficou bem brilhoso, bem bonito. Olha aqui. E é isso, amigas. É... Amanhã eu vou comprar algumas coisas. Deixei uma foto aqui no Instagram pedindo pra vocês deixar nome de produtos pra queda que vocês usam, estão acostumados a usar e que dão certo. Ou até mesmo receitinhas. Vocês deixaram pra mim nas comunidades nome de produtos, receitinhas, chá. E o que eu mais recebi foi chá de folhas de goiaba, o tônico tricoforte e o tônico gota dourada. Foram os três que as meninas mais me indicaram, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. E eu vou tá passando, gente. Eu já cuido do meu cabelo, né? Vocês sabem. Mas como tá com essa queda por conta de remédio, né? Eu acho que não é nem por conta da Covid e Covid é doença. Eu acho que é uma recontra com os remédios muito forte. A gente acaba que tem que tomar. E aí isso deve ter enfraquecido e cair do meu cabelo. Mas eu não acho que é por conta da doença que vai ficar uma coisa pra sempre. Eu espero que não, né, gente? Eu vou tá observando isso no dia a dia. Toda semana eu vou tá fazendo um cuidado, né? Eu vou tá passando tônico umas duas, três vezes na semana. Ou até mesmo todo dia, na raiz. E eu vou finalizar com vocês aqui. Eu vou finalizar o que eu digo. É passar um olhinho aqui no meu cabelo. Eu gosto desse daqui, ó. O olhinho da... Ser o iluminador. Brilho extraordinário. Eu amo. Eu uso ele tanto antes de secar quanto depois. Eu adoro demais. Aí eu passo mais aqui embaixo, ó. Mais do meio pra ponta. Só pra ficar cheirosinho também. E brilhoso, né? Porque ele dá um brilho muito bonito. É real. Um brilho extraordinário. É muito maravilhoso esse serum. Porque ele não tem textura de óleo. Ele parece real um serinho mesmo. Aí o que sobrou eu passo aqui embaixo. Uma caixa de fiapo. E pronto! Ai, gente. Que cheirosinho esse legal. Sei que eu tô tão feliz que eu tô sentindo o cheiro de novo. Eu não sinto que deu com muita intensidade. Mas eu já sinto, sabe? Tô muito feliz. Pronto! Passei em tudo. Gostaram do vídeo, minha vida? Deixa o like do amor se vocês gostaram. Desculpa aparecer aqui com essa cara aqui, gente. Porque eu tô em casa real. Na rotina real de casa. Rotina real de beleza. De cuidados. Vira minha rotina à noite já. Passei um balm. E cuidei do cabelo. Deixa o like do amor se vocês gostaram. Se inscreve no canal. Se a senhorita ainda não é inscrita, se inscreve. E antes de acabar esse vídeo, eu quero mandar um beijo. Eu quero mandar um beijo pra fofo da Micaele Siqueira. Ela é muito fofa aqui no YouTube. Ela sempre me deixa recadinhos lindos, carinhosos, amorosos. E eu adoro quando ela comenta aqui. Então, beijo. Deus abençoe, tá? Minha linda, cheirosa. Muito obrigada por esse carinho maravilhoso de lindo que você tem por mim, tá bom? Se cuida, tá? Se cuida. Daí eu me cuido daqui. Muito obrigada por tudo. E é isso, minha vida. Vai no Instagram pra gente conversar um pouquinho mais. Você que tem Instagram, vai lá, amiga. Me segue, tá bom? Um beijo nesse coração da minha vida inteira que eu amo assim, ó. Muito, cara. A gente se encontra amanhã. No próximo vídeo estaríamos juntos aqui, tá? Te aguardo. Um beijão e até lá.